Jornal da Manhã. Galera do que eu desapareça, que eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mais que fazer com essa dor que me invade, mato esse amor ou me mata o ciúme. A barbaridade, quem tem amor, tem saudade, quem não tem, passa a vontade. O dia inteiro te odeio, te busco, te caço. Mais os meus sonhos de noite, te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira. Melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Ainda ontem chorei de saudade. E lendo a carta, sentindo o perfume. Mais que fazer com essa dor que me invade, Mato esse amor ou me mata o ciúme. Mega final dois mil e vinte e dois, campeonato brasileiro de som e rebaixados, etapa Brasília. Dia onze de dezembro, domingo, local Cagua Parque. Edição Salles. Meu grande amor, somos dois barcos tristes Que navegamos sempre em lotas fortes Porque seguimos rumos diferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Pra onde vamos não existe pão No mar da vida somos clandestinos Dois condenados a morrer de amor Na tempestade do fatal destino Estou perdido e você também Estamos dois a chorar de saudades Não adianta navegar pra longe Se está tão perto a felicidade Estamos presos pelo compromisso Que a própria honra obriga a cumprir Mas que os nossos corações defejam Os nossos lábios não pode impedir As minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro um coração Que chora Porque o relógio do tempo marmão O nosso encontro tão fora de hora E vim perdido pelo mar da vida E enfrentando a onda cruel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Já fui um grão de areia Todos pintavam em mim Já fui um grão de areia Todos pintavam em mim E resolvi tomar uma decisão Não sou mais grande areia Virei uma pedra bruta Virei uma pedra bruta De pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura Fiz pra sempre meu destino De aço construí minha imaginação O canto dos meus olhos para sempre Verenei pra matar o seu orgulho E a sua traição Sou um homem de pedra E não penso mais em nada Sou um homem de pedra E não penso mais em nada E agora sim Não amo mais ninguém E não quero ser amado E agora deste jeito Quero ter quem pisa em mim Um homem de pedra Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma Não tem nada Nem amor nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua sem abrigo no relento Sem você Final 2022 Campeonato Brasileiro de Some e Rebaixados Etapa Brasília Dia 11 de dezembro Sem você Não tem nada não nem time de consolar Eu vou te buscar, eu vim nesse mundo só pra te adorar Se você me ama, não me faça assim Venha cá, meu bem, me fazer carinho Venha se sofrer, tenha dó de mim As suas palavras são tão carinhosas Essa sua pele parece uma rosa Venha cá, meu bem, oh nela luxuosa Minha flor querida é tão amorosa Me faça carinho, oh minha querida Dentro dos meus braços, não tanto saída E você morena é toda a minha vida Esses seus cabelos é minha paixão Te faço pedido, não condena não Se você gostar, eu vou acreditar Eu não vou me dar do meu coração Esse nosso amor é uma pureza Você ao meu lado é uma beleza E nós dois te amando é maior riqueza Amigo, entre agora e não repare nada Hoje é o aniversário dessa casa abandonada Há tempo que foi embora A dona dessa morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu pé Hoje completa um ano Que o meu coração reclama A presença do meu bem Por quem a minha alma chama Passa a noite solitário Sofrendo por quem não me ama Que falta ela me faz Deitada em minha cama Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu pé Estou chorando com a falta do meu pé Edson Salles Eu caminhava cheio de canco E só pensava em ser o mais ruim Não conheci meu pai nem mamãe Por esse mundo me criei assim Até que um dia tu me aparecesse E o primeiro amor em mim nasceu Agora eu tenho sonhos coloridos É meu bem querido E seu amor sou eu Oi, doce amada Tua estrela do céu divino Que aqui na terra Desceu sorrindo Contando a fé do prazer Teu bem Oi, doce amada Tu é meu mundo cheio de flor Que veio pra mim Meu sincero amor Pra amarecer amado também Oi, doce amada Tua estrela do céu divino Que aqui na terra Desceu sorrindo Contando a fé do prazer Meu bem Oi, doce amada Tu é meu mundo cheio de flor Que veio pra mim Meu sincero amor Pra amarecer amado Também Obrigado, pai Muito obrigado Amo o senhor, tá? Dá um beijo, Gui Eu te amo Saúde, palma Seu alcinha, por favor Obrigadão, obrigado Obrigado Esse é pra machucar o coração Viu, menino E tem o coração Dividido entre a esperança e a razão Tem o coração É melhor que não tivera Mega final dois mil e vinte e dois Campeonato brasileiro de som e rebaixados Etapa Brasília Dia onze de dezembro Domingo Local da Agua Parque Edição Salles Bota a mão pra cima e canta comigo Quem dera ser um peixe Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em clano dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Eita, mano Segura, Pinuã Segura, Flávio Segura, Flávio O canto é coração Que essa arma necessita de ilusão Sonha, coração Notícias de amargura E esse coração Não consegue se conter ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em clano dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais tua cintura Eita, nós Saciar essa loucura Boa noite Para dormirmos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E me derrubar Campeonato Brasileiro de Som Rebaixados Etapa Brasília Dia 11 de dezembro Domingo Local Tágua Parque Edição Sália Para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em clano dentro de ti Um peixe Fazer silêncio de amor à luz à lua Saciar essa loucura dentro de ti Eeeh 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 Obrigado Valeu Ô, tá nóis Mega final dois mil e vinte e dois Campeonato Brasileiro de Som Rebaixados Etapa Brasília Dia 11 de dezembro Domingo Local Tágua Parque Edição Sália Sália O que eu tô fazendo Tô perdendo e vou beber até o dia clarear Mas quer saber onde estou Sabe o que tá doendo É saudade de você Tô te ligando pra avisar Ficou lembrança azul O cheiro da sua pele Ainda está no ar Eu vou beber pra não chorar Esse copo aqui Eu vou tomar pensando em noites que eu passei por você Esse outro aqui É pra lembrar os beijos que eu te dei até o amanhecer Esse copo aqui É pra lembrar os sonhos que eu sonhei por você Esse outro aqui eu bebo pra ver se eu consigo te esquecer Ficou lembrança azul O cheiro da sua pele Ainda está no ar Galera do Som Automotivo Eu vou beber pra não chorar Esse copo aqui Eu vou tomar pensando em noites que eu passei por você Esse outro aqui É pra lembrar os beijos que eu te dei até o amanhecer Esse copo aqui É pra lembrar os sonhos que eu sonhei por você Esse outro aqui eu bebo pra ver se eu consigo te esquecer Esse copo aqui Eu vou tomar pensando em noites que eu passei por você Eu vou tomar pensando em noites que eu passei por você Esse outro aqui Obrigado Honra demais cantar com o Trio Parada do Nenão Edson Salles Não troca o Trio Parada do Nenão 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 Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato O Trio Parada do Nenão Entre o Parada do Nenão O Trio Parada do Nenão O Trio Parada do Nenão E se vier fazer visita É que a gente gosta Roda de viola e uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato O campeonato brasileiro de som E baixados Etapa Brasília Dia 11 de dezembro Domino Edson Salles Pego meu cavalo E saio pelo pasto Troco meu berrante Abatando o galo Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato Com bota de ovário E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pelo pasto Troco meu berrante Abatando o galo Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Morando aqui no mato Viu Parada Dura? Veneto e Cristiano Morando no mato Morando no mato Tomando cachaça Ouvir do Parada Dura Você tá vendo? É bom toda a vida Oh creone As andorinhas voltaram É isso aí Barrelito E os Parada Dura também Mega final dois mil e vinte e dois Campeonato Brasileiro de Som e Rebaixados Etapa Brasília Dia onze de dezembro Domingo Local Cagua Parque Edição Salles Bozar no velho ninho Que um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta caçada Ferida machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não fazerão Sozinha não fazerão Sozinha não fazerão As andorinhas voltaram E eu também voltei Fozar no velho ninho Que um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta caçada Ferida machucada Mas volta pra casa Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Olha, Eduardo, a gente diz assim, ó, ó, ó Pelas estradas da vida Entre flores e barrancos Vejo bailando na frente A loira do carro branco E do robô Cadê os cachaceiros? Aqui! Mega final 2022 Campeonato brasileiro de som Rebaixados Etapa Brasília, dia 11 de dezembro, domingo, local, Água Parque. Edição Salles. Sinto bem pertinho de mim, com muita delicadeza, o meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono, da rainha da beleza. Foi o dia mais feliz, que o meu coração sentiu, mas meu mundo encantado, de repente destruí. Ao ver a loira tremer, gerendo e suando frio, parei o carro depressa, na travessia de um rio. Enquanto eu fui buscar a água, que tão triste ela pediu, ouvi cantar os pneus, e vim dizendo adeus, o meu carro ela sumiu. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Emocionado eu fiquei, no bilhete ela dizia, por você me apaixonei. Só peço que me perdoe, no golpe que eu me dei. Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei, me procure por favor, quando me der seu amor, o carro lhe entregarei. Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção, o meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição. É branco e tem uma loira, charmosa na direção, dou o carro de presente, a quem fizer a prisão. Por ela ter roubado o carro, já dei a absolvição, mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo, vou roubar meu coração. Quem gostou, bate palma aí! Eu não era gosto, obrigado querido, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, brigadão, brigadão. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho, brigadão. Obrigado pelo carinho, brigadão. E aí 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 E aí